Bom dia pra quem acordou mais velhinha hoje, 24 anos E por enquanto ainda não sei como vai ser o dia, mas vocês vão vir junto comigo Vamos ver o que vai ser até a noite E aproveitando que eu já tô botando as caras aqui Só queria dizer pra vocês que meu cabelo cresceu muito No projeto Enrolados, que tem aqui vídeos aqui no canal Eu testei vários produtos que tinham intuito de crescimento capilar E vi se eles funcionavam ou não E a maioria funcionou direitinho e eu tô colhendo agora os bons frutos do meu tratamento Certinho, cuidando do cabelo Aqui no canal vocês conseguem ver todos os produtos que eu usei E o cabelo tá crescendo muito, tô chocada Decidi assim, em cima da hora, vou fazer uma festinha simples E eu própria vou fazer meu bolo Tô assando ele agora Vou fazer recheio, vou fazer a massa de chocolate Recheio de ninho com Nutella E vamos ver como é que vai ficar Tô na esperança que vai ficar bom Acabei de pegar o topo de bolo E ficou assim, ó Tema girassolo Aí agora eu vou começar a montar o bolo O topo tá aqui Recheio de creme de Nutella De ninho O acetato A forma aqui que vou colocar o bolo E o bolo Que agora eu vou dividir Aí agora eu vou pegar a aguinha pra molhar o bolo E o bolo e meio caminho andado e ficou assim a lateral do bolo meu primeiro bolo no acetato e já tinha feito de outras formas mas no acetato não aí agora aqui em cima eu vou ajeitar eu tô sem chantilly então vou improvisar aqui vou ver que que vai dar e eu vou me ajeitar aqui agora vocês vão ver uma transformação e eu vou tirar algumas fotos o look já tá aqui ó já tá eu arrotando já meio que pronta bem iluminada cabelo já hidratei hoje aí eu deixei ele secar naturalmente agora eu só vou mexer um pouquinho para dar volume e esse é meu look e o meu look ficou assim cropped e saia e eu amo essa cor acho que ela super realça na minha pele então escolhi esse conjuntinho para passar meu aniversário finalizei aqui as fotos tô cansada tirar foto cansa hein vamos ver se alguma vai ficar boa vou postar aqui para vocês acho que eu mais gostar e aqui eu vou postar lá no insta se você não me acompanha já me acompanha por lá que eu compartilho meu dia a dia vocês gente estou apaixonada nessa maquiagem esse look aí ele é uma saia né e eu prendi aqui embaixo vou mostrar para vocês como é que ficou eu prefiro que ele vire uma calça do que sai não gostei muito da saia não aí como calça ele ficou assim ó depois eu vou levar na costureira para mim fazer certinho mas eu amarrei aqui embaixo aparecendo um pouco mais na foto não aparece se não gostei mais dele nesse estilo daqui se eu não me engano é pantalona que se diz né e olha quem tá aqui olha com o seu nome tá beijando a mamãe ai que amoroso pizzas em mãos não não Lucas isso de cara lavada aqui terminei esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo no aniversário foi tudo muito simples mas tudo que eu queria então é isso beijo e até o próximo tô super cansada gente a minha cara não mente né beijão e aí